Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou Operário Maracajú, jogo do sábado no Morenão Eloy Kruger, técnico do novo Operário, conversa mais uma vez com os amigos do futebol na canela Tudo bem, professor, como vai? Boa tarde, tudo bem, um abraço a todos Professor, o vice-líder pegar o Lanterna é favoritismo total e quase que unânime Ninguém que tivesse dinheiro postaria no Maracajú Pra vocês, dentro de campo, a obrigação também é total Haja vista a campanha que vem fazendo, né professor? Não, mas a campanha, ela não entra em campo Inclusive, foquei isso durante toda a semana de trabalho A atenção que precisa ter no Maracajú E análise, gente, do porquê talvez eles estejam mal na tabela Começaram uma competição sem a devida preparação Com três jogos sequenciais E maus resultados em produção dessa sequência de jogos Mas na normalidade da equipe eu vi boas individualidades E eles tiveram agora uma semana, duas semanas Folgaram na rodada Duas semanas Ativando toda a preparação Tanto física, quanto com certeza técnica e tápica E vem um time diferente Então, o novo operário, ele não pode ser surpreendido Por autoconfiança Por menosprezar um adversário que está dentro da condição Que precisa reagir nesse acordo Professor, alguns jogos com jogadores expulsos, né? Mais uma vez contra a SEC O time teve um jogador a menos Como é que tá tentando administrar? Primeiro o Fabrão, agora o Reginaldo Como é que foi a conversa essa semana? Todo o treinamento nosso Ele tem uma forma didática Donde nós explicamos Nos treinamentos, conforme vão acontecer Os trabalhos As ações que são Que podem acontecer E ocorrer Cartões amarelos Cartões amarelos e cartões vermelhos Então, a explicação sempre foi dada aos atletas Mas é lógico que Pode se desinocer Na calor de um jogo Que é puramente ansiógeno É difícil de você Fazer com que O treinamento Mesmo por mais Explicativo que seja Você convença o atleta De que aquela ação Efetivamente se traduza Em 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 tema disciplinar Mas a recomposição Na equipe Acredito até Por um equilíbrio Do elenco Tem sido Feita E não tem trazido Grandes Prejuízos Até o momento Mas Não pode E não deve acontecer Time desfocado Só do Reginaldo Ou tem mais alguma dúvida Pro jogo deste sábado? É Apenas o Reginaldo Que fica fora E no lugar dele Entre o Eduardo O que nós tivemos Também de baixo Foi O Tales O Tales Viajou por uma Testão de saúde Tanto da mãe Quanto do pai Ambos Passaram por cirurgia Em Interior de São Paulo E ele acompanhou E só Retornando aqui Para a feira Então Nós faremos a estreia Do Jean Marcelo Que é oriundo Aqui da cidade E tem treinado bem Então Tenha sua oportunidade Agora O senhor Operário Vai ter a maior torcida Do estado Esse final de semana Além dos torcedores Que vão torcer Claro Para o seu time Comercial torce muito Pelo resultado positivo Vista que Está na próxima A zona do rebaixamento O Acerc Também vai torcer muito Pela vitória Do seu time Isso estimula mais Aumenta a responsabilidade Ou é indiferente? Não Ele Prefira ter uma postura Diferente Você vê que o Sene Era o alvo A ser batido E De alguma forma Deixou de ser Continua sendo Uma força Mas no momento É o novo operário Então o atleta Ele tem que Ter uma postura Diferente E Colocamos também Isso no treinamento A competição Pelo menos No seu turno Depende Depende exclusivamente De nós De dois bons resultados Para nós Temos assim Uma situação Uma situação Boa Tanto no quesito Tanto no quesito Tabela de classificação Quanto de paz Para o trabalho Acho que isso é bem importante O atleta Tem que estar consciente Ele precisa crescer Nos treinamentos E dentro da competição Para Para se sustentar Não é fácil Um campeonato Bem equilibrado São forças Forças Do estado Bem Que Em ambos Os grupos De muito equilíbrio Não é fácil Manter Feito na ponta Não É difícil Precisa Uma postura Bem agressiva Para os atletas Do novo operário Professor Essa semana Eu queria que o senhor falasse Se o senhor trabalhou Alguma coisa diferente Com todo respeito Ao Maracajú Mas os números Mostram Que a campanha é pífia E o seu time Pega o Maracajú No sábado E tem o maior rival Na quarta-feira Como é que foi trabalhar Com seus jogadores Fazendo eles se concentrarem Única e exclusivamente No Maracajú Antes de pensar no comercial Toda semana O enfoque do treinamento É feito em razão E em função Do adversário Tem adversários Que são muito fortes Em contra-ataque Tem adversários Que são muito fortes Na jogada aérea Quer dizer Todos eles Têm uma característica E tantos corpos E tantos fracos O Maracajú Ele se defende Em sete, oito E nem sempre Ataca com o volume De quantidade De jogadores Então o treinamento Foi direcionado Para esse aspecto Para essa abordagem E se fosse o SEM O SEM tem uma transição Que se livrar Nos setores É um tembal Totalmente diferente Ou isso Tem circunstâncias Que o formam Também diferente Então A semana No seu treinamento Ela procura Procura Buscar Características Do adversário Anular Essas boas Características E nós Então podemos Não ser Surpreendidos Dentro do Morenão E buscar A vitória Comercial É um nome proibido No seu elenco Até amanhã Dezoito horas Desculpa Não entendi O comercial É um nome proibido No seu elenco Até o fim Da partida de amanhã Ou vocês já conversam Não Cada jogo É Não Tocamos No assunto Comercial Não tocamos Assunto O enfoque Foi o Maracajú E na sequência Então sim Toda a tabela O que nós demos No enfoque Foi que Cada ponto Conquistado Foi conquistado Com muito suor Com muita Com muita Muita dedicação De todos Na direção Comissão técnica Atletas Não foi em vão Em que A gente não se julgue Favorito Mas se jogue bem É importante Consolidar Nossa A nossa imagem Junto ao torcedor Que o torcedor Confie Compre Apoie E que Aí sim A gente O projeto De longo prazo Possa construir Um clube forte Para o tempo grande Cada Cada rodada Professor A gente tem um fato Lamentável A última Mais uma vez Foi em Rio Brilhante Toda a solidariedade Do futebol Na canela O companheiro Rogério de Mantas Ao DMC Garríbia Agredido por imbecil Que se julga Valente E tornou a fazer Ameaças Professor Como é que o senhor Vê essa situação De Rio Brilhante Que parece que O TJD De Mato Grosso do Sul E a federação Fecharam-se os olhos O HNG Emitiu uma nota E de repente Nós a imprensa Não vamos poder mais Trabalhar Professor Por causa de torcedores Como que o senhor Vê isso? Na semana passada Você deu em foco Ao Ao 3 a 2 A coordenadora Cláudio Roberto Que sofreu Ameaças Que esteve Com problemas E eu disse Que o clube Mandante É o responsável Pela segurança Historicamente Lá de Amiga Tem uma direção Que eu conheço bem Que Que não Vela pela segurança Dos profissionais Eu acuso Assim Diferentemente Uma regra Na responsabilidade Com referência Segurança Tem Toda uma direção Que eu respeito Eu admiro Em todo o trabalho Mas Dê em recha Com referência A segurança A segurança É do clube O clube Mandante Tem que dar Segurança Para a Vitragem Para a imprensa Para a torcida Adversária Para Os atletas Da equipe Adversária Para a sua Equipe É É uma É uma É uma É uma É uma É uma Muito importante Do futebol O É O O Águia Negra É Posso falar De cadeira Não Nunca 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 Teve uma Preocupação Uma Preocupação Positiva Para Segurar Segurança Para Quem Vai Jogar No seu Estádio Professor Obrigado Mais uma vez A gente Trazendo a melhor Cobertura Todas as Informações Do novo Operário Grande jogo No sábado É O Aracaju É o Lanterna Mas Uma hora Eles vão tirar Ponto de alguém A gente Espero que não seja Nesse final de semana Muito menos O torcedor do Operário Isso é verdade Nós precisamos Aqui Dar um Foco em qualidade Buscar Resultado Positivo Ter Muita Humildade Foco Na vitória Se qualificar Para a vitória Se consolidar Nesse primeiro turno Na liderança Um abraço A todos Tá aí Eloy Kruger Técnico do Operário Falando do jogo Com Maracajú Neste sábado No Morenão